Hoje, pela manhã, vou conversar com alguém que eu escrevi, provavelmente a gente se apega, a gente se apega. Eu olho para vocês e já sinto uma saudade, um carinho, uma vontade de abraçar e um desejo de retornar aqui o mais rápido possível. Foi muito bom estar com vocês nesses dois, três dias. Desfrutei bastante da alegria, do vigor e, por mim, pode-me ver, basicamente, abençoado pela vida de vocês. Profundamente, eu saio muito marcado pela vida de vocês. A parte de trás daqui, se alguém estiver um pouco apressado e mais subindo ao céu, pode partir de vários, que essa turma aqui dá conta do recado, viu? Então, se você quiser já estar nos braços do Senhor, pode ficar tranquilo, tranquila, que esse pessoal aqui é bom, viu? Pode doer, pode ficar em paz, morram em paz, viu? E o pessoal aqui vai levar o trabalho, tá bom? Vamos, sim, para Deus, para que o Senhor vai ficar, porque a casa vai estar organizada lá, tá bom? Então, Deus nos leve a que eles quiserem ir agora, tá bom? Queria dizer, é sempre bom estar aqui nessa igreja, porque tem os mistérios de Deus que não se interpretar, mas há algumas ligações espirituais que vão se revelando a cada dia. E esta igreja tem sido, quem é só, na minha vida e no meu mistério, que não é de hoje, de há muito. Essa igreja tem influenciado na vida, tem que abençoar, tem aberto a minha mente, tem que trazer coisas boas. E eu tenho feito, e eu tenho conhecido pessoas aqui tão especiais. Olha, vocês não têm ideia de como tem gente especial aqui. Pessoas que a gente encontra uma vez, duas vezes, três vezes, e aí já está apaixonado por essas pessoas. Os homens que chegam beijando a gente, e eu beijam assim, e eu fico assim, que eu sou uma pessoa do setão, né? Mas aí o que é como é tão assim, bom, e feito ela, porque aí, né, beijado. Então, assim, é tão bom aprender com vocês, de poder ser enriquecido e fortalecido na caminhada. Então, assim, é tão bom aprender com vocês, de poder ser enriquecido e fortalecido na caminhada. Jesus Cristo que é a Tua. Vai lá. Ah, Senhor, vamos embora. Vamos embora. Vamos passar um dia de semana lá, a gente vai sobrou muito. Hã? Ai, tá. A gente vai dar um agafamento só para não esquecer. Vamos embora. Viu? Olha, vocês tomam um coração. Vocês tomam um coração. eu vou tentar ainda fazer a busca de o que a gente quer o cede, né tá, cede tá, tá lá não é? o cede da lá amém? vamos sair vamos sair queridos, eu queria essa noite nós aproveitamos esses dias e eu posso falar com várias coisas sobre profetas e profecias ontem e hoje e pro futuro e eu queria tirar aqui um texto muito conhecido uma única frase pra pensarmos nesta noite é do Evangelho de São João capítulo 4 verso 19 apenas a parte que diz assim vejo que és profeta vejo que és profeta e a gente tem aquele novo dessa maritana no moço de escada e Jesus pede água a gente tem aquele que está falando do livro aquela história bem conhecida e quando o diálogo se aprofunda que Jesus disse pra ela graças a sua maritana e se encontre na verdade e ela olha para Jesus e diz assim vejo que és profeta e aí me vem o coração e assim a lembrança e o pensamento de imaginar o que as pessoas quando olham para mim o que elas dizem o que é que os meus amigos e as minhas amigas dizem quando olham para mim o que é que os meus colegas e as minhas colegas de trabalho dizem quando olham o que é que os meus colegas dizem quando olham dizem quando olham para mim será que os meus colegas dizem vejo que és uma oferta ou a mim ou a outra de vocês alguém pode dizer vejo que és um hipócrata vejo que és um discípular vejo que você é um egoísta vejo que você é um egoísta uma pessoa que disse semana passada aquele irmão lá da igreja da sua igreja diz que era ele era para perguntar Jesus assim aquele irmão lá da sua igreja aquilo é o satanás encarnado é o satanás encarnado seria tão bom se eu pudesse ter ouvido dela dizer assim aquele homem aquilo é o profeta de Deus aquele homem é profeta queridos nesse encontro com Jesus eu fico também pensando o que é que aquela mulher viu para dizer que Jesus era um profeta bom vocês devem ter suas razões e o texto pode levantar tantas outras mas uma das coisas que eu vi é ela percebeu que Jesus falava a verdade quer ser profeta quer viver a vida de profeta e fala a verdade faça a opção de viver com a verdade porque se quer viver a profecia não combina com a mentira Jesus falou a verdade profeta fala a verdade sempre mais ou menos não sempre fala a verdade como sempre profeta fala a verdade profeta você também daquele diálogo Jesus falou amorosamente Jesus não estava nem para jogar pedra Jesus não estava nem para discordar o peso a mais não Jesus falou amorosamente bondosamente generosamente eu tenho medo de perguntar mas eu vou perguntar alguém aqui já foi ferido por alguém da igreja muito bom não devemos ser uma igreja muito bom no evangelho mas aconteceu só para ter uma ideia foram feridos porque aquela pessoa não falou amorosamente generosamente como nós temos um veneno como é que você disse Pedro temos um lado de Batman e um lado de de Coringa como o nosso lado de Coringa às vezes sobressado aquela mulher olhou para Jesus e viu que ele estava falando com ela com generosidade eu não estava querendo enganar o que isso eu não mas ele foi generoso com quem já carregava um peso grande nas costas meus irmãos às vezes a gente está falando com alguém já não está tentando mais a gente botou a carta mais às vezes nós estamos conversando com alguém que pede buscar a viagem de pisa aquilo que o profeta diz não bate para beber água limpa ainda depois suja para quem vier depois beber água suja vejo que és profeta porque tu me falas a verdade vejo que tu és profeta porque tu me tratas com generosidade mas Jesus também foi profeta na vida daquela mulher porque ele abriu uma oportunidade de mudança de vida para ela eu fico pensando dá um nome aí para essa mulher ela não tem nome você quer é quer diz o nome para aquela mulher o nome dela o nome Ana pronto Ana essa maritana Ana eu fico imaginando Ana indo na pataria ela tinha cinco maridos antes não é que eu fico para dentro que já estava Ana e aí ela está com aquele aqui ou já está com o outro e aí já enterrou esse ou já está pegando e aí a sua conhecimento está mais de um antes imagina a gente anda passando de tarde para ir buscar a água quem não te conhece que te conta o sofrimento de uma mulher no seu dia a dia Jesus não estava ali para avançar no rosto de Ana os seus erros e seus pecados ele estava ali para dizer Ana é possível melhorar é possível mudar é possível ter uma vida diferente vejam que esse profeta aqueles irmãos que todos diziam que os cristãos é o único exército que atira contra os seus próprios soldados é um exército que atira contra os seus próprios soldados nós não temos ninguém que tenha ido falar com Jesus que tenha chutado não tenha aceitado dar oportunidades mas na vida cristã a caminhada muitas vezes não é assim em nosso vida quero não me provocar só lembrar de Jesus entrando em Jerusalém já nos últimos dias e aí ele olhou para Jerusalém e disse assim ah Jerusalém Jerusalém tu que apetrejas os profetas e tu que matas aqueles que são enviados eu queria falar a cada um de vocês que estiver no acampamento profeta não tem vida fácil não porque do seu lado às vezes na igreja na rua na escola vai ter gente que está com os bolsos cheios de pedras para jogar para lançar para tentar matar agora a pergunta é tem outra alternativa tem você foge como o chão vai surgir é melhor levar aqui uma alternativa não há um mundo que está ao nosso lado carente de profetas e profetisas como vocês amanhã de manhã você vai encontrar um problema de escola triste a caminhar para baixo e será muito bom você olhar para você e dizer eu estou te procurando e você é diferente eu estou te procurando porque você é um profeta ou um profetista amanhã no trabalho pode ser que um de você que seja votado para alguém e você não sei mais o que fazer e eu estou te procurando porque você é diferente você é profeta do Senhor eu recebi uma vocação de Deus para cuidar da gente você recebeu a tua vocação também para cuidar da gente Deus me vocaçou para cuidar da gente ocorre que muitos de nós não incorporamos esse chamado de Deus se cada um de nós que é um que é um que é assim incorporar isso a nossa família vai ser melhor o nosso trabalho vai ser melhor a nossa universidade vai ser melhor vai ficar melhor o lugar do nosso mistério vai ser um lugar melhor somos profetas e profetistas de Deus o Altíssimo e embora o mundo queira dizer você não serve para nada perco não você se levanta porque você é o profeta de Jesus o que é não posso lembrar que aqueles se incorporaram como espírito profético na linguagem popular com o pão que o diabo passou passaram por aquilo que nós nos pentecostalizamos pelo estreito caminho pelo estreito sofreram mas valeu a pena valeu a pena porque sempre vale a pena eu lembrei nesses dias lá de um profeta dos nossos tempos chamado Martins Inter King Júlio que não podia sentar na mesa como branco que não podia andar com o mesmo ônibus comprando frequentar as mesmas escolas mas não calou a sua voz porque voz profética que se cala perde todo o sentido foi vocês que disseram isso hoje hoje pela manhã a roda começa que vale uma profeta calada uma profetisa calada não serve para nada não serve para nada começamos um pouquinho nesses dias também sobre Noel reclama arcebispo de Olímpio em Recife que fez uma opção de viver com e para os pobres da sua geração eu morava na rua lá e a rua que eu morava todos os dias eu passava em frente ao palácio do arcebispo de Olímpio em Recife é um palácio de Recife um palácio dos maninhos residência oficial do arcebispo sabe quantos dias Noel que passou aqui nenhum porque ele preferia viver no quartinho de uma sacristia de uma igreja pequenina muito simples não que ele dissesse que ele era profeta mas quem olhava para ele sabia que ali estava um profeta e nós falamos assim que se batessem cinquenta pessoas na torta de Correta durante o dia era um lugar de Luís necessitados pedindo ajuda embora eram cinquenta vez que ele se levantava para ajudar não tinha nenhum empregado para ir abrir o portão não era ele defendeu aqueles que não tinham advogados que não tinham uma família por trás importante ele ia na delegacia pedir para soltar a história de um rapaz que foi preso e a família foi preso sem motivo é um outro trabalhador que de noite noel hoje fui lá na delegacia falou com o delegado o delegado prendeu meu irmão que é isso o doel que pela mão de Jesus Cristo não tem uma história dela prendeu meu irmão só o irmão só o irmão que é não dá para ser bispo sai lá correto e o povo ali desconfiado quando perguntou não é mas ser um bispo que está medido não é ser bom não meu irmão filho do mesmo pai somos filhos do mesmo pai Deus temos o mesmo é meu irmão vocês vão ser chamados para ajudar para pedir para socorrer e aí coloca a sua vida em risco se necessário o povo os grandes problemas da vida sofreram pagaram o preço foram perseguidos nenhum morreu assim com a vida tranquila andando para trás e sendo glorificado todos eles falaram o preço há um preço mas há um prêmio que vale apoiar finalizando eu gosto muito desses personagens que passaram com sofrimentos e resistiram ao sofrimento sabe porque eu me lembro muito da história de Nelson Mantela meus queridos irmãos foram 27 anos presos boa parte de vocês aqui não tem 27 27 anos numa cela e a maior parte desse tempo numa cela que media 2 metros e meio ou 2 metros e 10 e uma janela em cima de 30 centímetros mas permaneceu firme na vocação que ele sabia que Deus tinha colocado sobre seus homens o sofrimento prolongado e quando disseram assim eles vão te soltar para você ficar esse lado do lado não aparecer assim não quero eu quero viver livre com o meu povo livre profeta possia a liberdade é assim o meu profeta eu prefiro seguir o exemplo de Luterlin de Nelson Madera eu prefiro seguir o exemplo de Jesus o profeta dos profetas a encarnação maior da profecia aquele que incorporou em si todo o sentido da profecia não precisou fazer previsões adfiações para aquela mulher dizer assim eu vejo eu oro nos seus olhos e vejo que você é profeta quero finalizar contando falando de duas pessoas que eu conheci uma eu conheci e o outro eu ainda conheço que para mim são símbolos de profecia o nome de um chama-se Marcos Teatro de Juazeiro tinha menos de 50 anos alfabetização zero praticamente zero mas Marcos Teatro aprendeu o código penal todinho todo para poder se inserir na carceral pastoral carcerária pastoral carcerária para defender aqueles que não tinha que lhes defender e sentava nos frentes com os juízes esse senhor aqui tem direito da proteção de regime que acabou com o artigo tal 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 e o juízo irmão Marcos você é que é novo quando saiu da cadeia do teatro e ele disse fica aqui na minha borracharia então deve até localizar os seus parentes um homem que se entregou com a missão Marcos descobriu a infernidade há uns quatro horas atrás do trecho menos de quatro horas e em poucos dias ele partiu aqueles presos todo presídio fizeram o jejum duas vezes jejum o dia inteiro dizendo tudo que a gente fosse consumir hoje mande para a casa da esposa Marcos pegados nós não queremos comer os filhos que a mulher devem comer e os filhos devem comer profeta no meio de nós entre nós conheço um ponto na mesma que isso chamado fernando fernando veripino fernando era padre carmelita uma vida humanizada formação em teologia formação em filosofia e depois de 14 anos em pé no convento eu disse o que é que eu estou fazendo aqui os meus irmãos estão lá fora e que autorização eu disse eu agora vou ver na rua fernando foi viver com os moradores de rua não tinha um real não tinha nada eu disse o que é o prêmio eu carrego nas costas de uma doce saiu fernando foi bater em Curitiba lá naquela região vocês abriam no local mas naquela região fundou um trabalho para tirar crianças de rua passou 20 anos aqui cuidando 7 universidades internacionais pessoas de universidades internacionais fizeram pesquisa de doutorado no trabalho que fernando fundou 13 brasileiras inúmeros de trabalho de mestrado ele olhou assim e disse está pronto vou para a rua de novo e foi para o pai com a gente e vive de lugar em lugar um dia um dia desse eu me encontrei e ele disse assim você está vendo que ela está lá do sul e eu peguei o carona com o motorista de ônibus comecei com ele eu me dei o carona quando eu iria descer o cruz a frente ele o motorista Fernando fica mais de um pouquinho comigo e eu andei mais 200km com ele do lado para encontrar com ele só para conversar com ele profetas e profetisas ainda o nosso meio aqui dentro de nós e dentro de nós a missão por chamar foi o Senhor que a sua caminhada e a sua trajetória cada vez que o necessitava o necessitava te procurava eu posso olhar nos teus olhos e dizer como a mulher samaritana vejo que você é um profeta vejo que você é um homem e que Deus nos abençoe Obrigada por ser o palco de estar aqui também eu vou ser um pouco para a fé mas a mesma e as pessoas que vão viajar aqui estão sendo convidadas para uma breve reunião uma coisa no salão social e hoje também temos aqui na pastel mas a gente já aqui em prol da campanha que são isso promovido pela event agora nós lá no tratamento existe um momento chamado terceiro evento nesse momento nós encontramos várias mudanças e mudanças que são relacionadas às coisas que aprendemos e ouvimos durante o tratamento uma das atividades é chamada Labo Artístico onde as quatro equipes apresentam algum tipo de encenação música coreografia baseada no nosso tema e tudo que a gente aprendeu esse ano a equipe amarela ganhou e o prêmio que seria um dos prêmios seria que a equipe amarela apresentasse o Labo Artístico delas hoje à noite que a equipe amarela e eles vão apresentar a fotografia da nossa música tema que é que os temos além da que a gente vai aparecer isso aí e aí Está nascendo o amor do meu, por tua alma de graça, para respaldar o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. O tempo de consagração está em santa a verdade, quando a terra bateu o amor em toda a terra. Amém. 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 Amém.